Eu achei, primeiramente, uma ideia muito boa, né? Essa ideia, ainda mais eu, que gosto muito de música, meu filho também, acho que ele deve ter puxado a mim um pouco. Eu achei muito interessante essa parte musical nova da escola que colocaram ali. E eu acho que, pra criança, isso é um aprendizado muito legal. Eu achei muito proveitoso, assim. Música é sempre bom, na minha opinião, né? Então, eu achei que isso aí foi muito proveitoso. A música, pra mim, na verdade, é uma coisa que mexe muito com o sentimento, muito com a emoção, né? Você acaba usando a música, muitas vezes, pra expressar coisas que você não pode falar no dia a dia, tanto pro lado emotivo, pro lado um pouco mais agressivo. Eu acho que você pode usar pra tudo, na verdade, né? Então, às vezes, você escuta a música quando tá triste, você escuta a música quando tá alegre. Eu acho que é um misto de emoções que é necessário pra todo mundo. Foi muito bom. O Matheusinho tem um pé na música decorrente da família da mãe dele. O avô é sanfoneiro, cantou, toca violão. Então, pra ele, foi uma experiência fantástica. Tenho certeza que ele vai aproveitar muito esse espaço. Eu acho que as crianças vão curtir bastante. Porque, assim, quem é que não gosta de música? Então, eu acho que é sempre bom. A música, na verdade, engrandece o ser humano. Eu acho que, quando você fala de música, eu acho que é o canto da alma, na minha opinião. Eu acho que é o canto da alma, na minha opinião. Eu acho que é o canto da alma, na minha opinião.